Beleza mano, pra tá ganhando Robux grátis, entra nesse grupo do Roblox, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação e compartilha pro seu amigo, então vamos lá dar Robux grátis Beleza, bora ver quem vai ser os ganhadores, se você não deixou o like, já deixa, se inscreve e ativa o sininho Os ganhadores é o Gamer e o Aiko aqui ó, e vamos ver se os dois comentou o nick dele Os dois comentou o nick, vamos ver se tá lá no grupo do Roblox Beleza, o Brian aqui tá no grupo, foi o primeiro lá, já vai receber os Robux, bora ver lá o próximo ganhador O próximo aqui é o Aiko aqui, o Aiko, o nome dela é Godenoy Godenoy, mano, salve Vou instalar no grupo, vou abrir aqui, vou instalar no grupo, tá no grupo de receber os Robux, assim fica com o vídeo Deixa o like, se inscreve, compartilha pra todo mundo, que amanhã tem mais, amanhã é mais tarde e vai ter mais vídeo, então tem mais Robux grátis Salve galera, beleza, se você tá fazendo mais um vídeo pro canal, lembrando deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações Lembrando que tá inscrito aí, pra você tá ganhando os Robux, compartilha que você já tá ganhando muito showzinho Lembrando, entra no grupo do Roblox e do Discord, vai tá tudo na descrição Se você tiver nitro, dá um boost lá, vou tá mostrando pra vocês aqui o novo cabelo do Bake Mas lembrando que esse, ele tá com o nome Bacon assim, mano E eu já vou mostrar ele pra vocês aqui, deixar de rolar Só lembrando que ele tá com o nome Bacon assim, só que ele não vai ser de graça Mas já tô logo avisando aqui, você pode ver que ele tem o cabelo igual do Bacon E esse Bacon aqui tem um uvo, porque normalmente você come bacon com uvo, que é o padrão Aqui tem um negócio aqui, fala até como é que consegue ele, se eu conseguir ele pro gift card, eu vou tá abrindo aqui Acorde com o café da manhã na cabeça aqui, que é, né, falando piadinha com o negócio aqui Literalmente recebido através de um código, bônus concluído com a compra de um cartão presente feito diretamente Tá vendo isso? Você vai ter que comprar um cartão pra ganhar, então ele não vai ser de graça aqui, mano Mas eu tô gravando esse vídeo porque eu achei ele bem top, mano Achei ele bem bonitinho também Só que ele é bonito, só que você tem que fazer uma ski bonita pra combinar com ele Disponível por tempo limitado somente nos Estados Unidos, no Canadá É, Estados Unidos e Canadá Então se você é brasileiro e quiser pegar ele, mano Eu acho que você vai ter que usar uma VPN dos Estados Unidos ou do Canadá Pra você tá conseguindo comprar, mano Provavelmente se ele for bem barato, eu acho que eu faço um vídeo Agora se ele for muito caro, eu não faço um vídeo Aqui tem o próprio site do Roblox aqui, mano Até agora ainda não aparece ele Tem um negócio lá do Despacito aí, mano Que geral pessoa quer ser Promocode e não foi Tem muitas coisas aqui, mano Então galera, deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito Ativa as notificações, vira membro aí pra tá ganhando Roblox Vira membro que eu te aceito no Roblox Se você está aí, valeu, fui no nosso, estamos juntos e tchau